De volta, e agora é hora do Fala Comunidade. Moradores do Conjunto João Paulo II estão reclamando da falta de iluminação e da quantidade de buracos na rua Mara Alves Julião. De acordo com eles, a situação por lá é bastante complicada e fica difícil trafegar no local, principalmente no período de chuva. A nossa equipe foi conferir de perto esse perrengue. Vamos acompanhar? O relato de Aline é um desabafo de quem já não aguenta mais viver em meio a tanta insegurança. A gente tem vivido pesadelos, né? Porque assalto durante meio-dia, certo? Pessoas que vêm em motos, correndo atrás das adolescentes para a estrupa. Aconteceu com minha filha, que tem apenas 15 anos. O cara tirou a roupa em cima da moto, correu atrás dela e era meio-dia aqui. Há 20 dias atrás, ela foi assaltada por volta que ia saindo para a escola. Era 7h30 da manhã. O cara vestido de mototáxi tomou o celular dela, bateu nela, agrediu, certo? Não só aconteceu comigo, mas já com outros moradores. A esteticista mora no Conjunto João Paulo II, no bairro Jardim Serrotão. O acesso à rua Mara Alves Julião, onde ela mora, é difícil. Com a rua cheia de buracos, para ela chegar em casa de carro, acaba sendo um desafio. Os asfalto é tudo quebrado. Aconteceu comigo de passar ali e furar o radiador do meu carro e eu ficar no prejuízo, porque ninguém vai arcar com esse prejuízo e só sobra para a gente, morador. Agora eu deixo minha revolta, porque a IPTU a gente paga, mas não temos direito a CEP. Meu IPTU é em dias. E cadê a infraestrutura? Cadê o calçamento? Não temos. Dionísio, que mora na mesma rua, mostra como está o acesso à garagem do prédio dele. Entrar de carro é praticamente impossível. Em comparação aos outros bairros, aqui é um calçamento novo e tem essa estrutura que vocês veem. O calçamento está cedendo? Cedendo, abrindo valas. Aí eu dependo da minha garagem para poder receber visitas, carros e motos, mas tem um difícil trajeto até poder estacionar na garagem. Apesar de ser um conjunto novo, o João Paulo II enfrenta uma série de problemas estruturais. Em praticamente todas as ruas, o calçamento está assim, cedendo. Além disso, a iluminação é precária, o que acaba aumentando a insegurança para quem vive por aqui. Fabrício já foi assaltado em plena luz do dia. O barbeiro, que tem um salão na casa onde mora, diz que trabalha com medo. Como eu, já fui assaltado. Levaram minha carteira, levaram meu celular. Era cerca de meio dia. E a gente não tem segurança. Eu mesmo não prestei queixa, porque se prestar, não vai acontecer nada. Porque se ligar para a polícia, eles dizem que não tem carro para vir. E se vir, passa duas, três horas. Me diga uma coisa, como é que vocês ficam depois de passar por uma situação como essa que você passou? A gente fica meio, assim, constrangido. Fica com a... qualquer pessoa que passa, fica preocupado. Há quatro anos, ele fez um abaixo-assinado, cobrando melhorias na estrutura do conjunto. O documento, com quase 200 assinaturas, foi entregue na prefeitura. Mas até hoje, ele e os demais moradores aguardam por uma resposta. A gente entregou na secretaria, mas não tivemos nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Eles falaram que vinham para olhar esse negócio sobre o calçamento, a infraestrutura e nada. É perrengue, né? E nós entramos em contato com a Secretaria de Obras de Campina Grande sobre a situação da Rua Amara Alves Julião, lá no Conjunto João Paulo II. De acordo com o secretário Joab Macedo, o local é pavimentado e, nesse caso, precisaria de um reforço da Operação Tapa Buraco, que é da competência da Sesuma. Ele garantiu que vai passar demanda para o órgão, para a Secretaria, né? Serviços Humanos, na tentativa de sanar o problema. Sobre a iluminação, ele informou que vai checar o local e ver medidas cabíveis para melhorar a situação.